Joga a mãozinha, pula, 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 pula A mãozinha, pula, 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 pula Boa noite, gente, boa noite, feira Alma do do salinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a naeta no chão Eu sei você quer, se olha no escondido Chegou o momento e agora a novinha e mais o teu nome Mãe na cabeça, é agora a feira, é agora na fuleira de sobe, 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 sobe O grave bateu, aberta no chão Bola, santo, bola, santo, bola, santo, bola, santo, bola, santo Aperta, aperta, aperta no chão Joga essa bunda no chão, bê Bota a mãozinha, vai, nega, vai Bota a bunda no chão, vai Joga a bunda, joga agora Joga a bunda, prima mata Joga a bunda, joga agora Joga a bunda, prima mata Bora, Bermis Bora, aplicativos Olha o balanço Acompanha o solinho Seu popô é no chão Vai subir, te vai bater nesse verão Eu sei você quer, se olha no escondido Chegou o momento e agora a novinha e faz o teu nome A nação pagodeira de Fena de Santana O grave bateu, aberta no chão Joga a bunda, joga agora Joga a bunda, joga agora Vai, nega, 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 bora, fala, bora Joga a bunda, joga a bunda, joga agora Bora, Bermis, bora, eles adoram Balançando, pode correr Quem gostou faz o erro